bem pessoal vamos lá é esse tutorial aqui sobre o podcast eu vou ensinar primeiro a baixar vinhetas e trilhas sonoras do youtube para que vocês usem no vídeo ok então vamos lá é primeira coisa você vai entrar no youtube e vai pesquisar o que você quer procurar eu vou começar com vinhetas você pode procurar vinhetas prontas vinhetas de programas de rádio ou de outros podcasts nesse momento é interessante vocês não baixarem nada acima de 10 minutos porque senão vai ficar muito pesado então por exemplo vou pegar uma vinheta aqui de cinema vinheta cinema então por exemplo aqui ó vinhetas só que não quero o vídeo que a gente está falando de um podcast então vou vir aqui em cima no navegador eu vou clicar e depois do e do youtube eu vou colocar pp antes do ponto com e vou dar um enter ele vai aparecer um site bem estranho com umas propagandas bizarras não cliquem nelas não é vírus mas não clica tá e a gente vai vir aqui ó mp3 porque é áudio que a gente quer e vamos fazer o download às vezes ele demora às vezes ele muda de página você volta e tenta de novo download muito bem temos o download aqui ó lá pode fechar essas coisas ah mas eu quero uma trilha sonora eu quero uma música mesmo escolhe o nome da música então por exemplo eu quero que tenha uma musiquinha tocando atrás do meu programa mesma coisa depois do e pp entra mp3 ele vai ficar um pouquinho mais pesado porque é um vídeo mais longo e download ok feito isso eu tô pedindo aqui na atividade que vocês coloquem a vinheta no roteiro de vocês né como que a gente faz isso muito simples a gente vem no drive se a internet ajudar e eu vou criar uma pasta novo pasta podcast bocato e vou criar legal é dentro dessa pasta eu venho em novo upload de arquivo e eu vou achar os áudios que eu baixei eu sei que meus áudios estão em download então ó esse aqui é da abertura de cinema e já foi eu quero também esse saxofone tá fazendo download aqui peraí foi pronto ah eu gravei também o meu áudio no whatsapp né eu venho aqui no whatsapp deixa eu pegar eu mesmo isso é uma boa viu ter um grupo com você mesmo pra fazer esse tipo de coisa então um dois três testando um dois três testando gravei tudo que eu queria falar no meu podcast eu tenho aqui eu vou baixar eu tô usando o whatsapp web eu acho que vocês também podem usar o whatsapp web muito mais simples baixei volta na minha pasta novo upload de arquivos tá aqui ó o whatsapp não nomeei nenhum deles eu deveria ter nomeado ia ficar mais simples pra eu trabalhar mas bora é assim que vocês fizerem isso voltem aqui ó na pasta podcast clique com os dois dedos o botão direito do mouse e coloquem aqui ó gerar link compartilhável ative esse link e copia aqui ó o link dele fazer de novo gerar link compartilhável cliquei ctrl c e eu vou na nossa eu vou no na tarefa do classium pra anexar a pasta lá direto eu vou usar aqui uma pasta que eu tenho de exemplo tá? onde eu sou aluno finge que essa é a tarefa podcast tá? aí venho aqui ó adicionar ou criar eu posso ou colocar o link ó lá ctrl v adicionar link ou do google drive se vocês quiserem fazer as duas coisas eu agradeço porque fica mais simples pra mim meu drive é meu drive podcast por causa não dá pra compartilhar uma pasta então é do primeiro jeito mesmo tá? ótimo pronto vamos editar o vídeo vamos abrir uma guia nova o i-vídeo e vamos acessar o i-vídeo quem quiser o i-vídeo é... das contas do Santo Ivo me chama que eu passo a conta se bem que pra editar áudio não precisa ah eu esqueci de uma coisa aqui ó eu peço a vinheta eu gostaria muito que vocês colassem aqui esse link tá? do drive podem colar ele aqui tá? que aí eu consigo acessar bem vamos pro i-vídeo eu vou criar um um vídeo novo e em my media eu vou exportar importar perdão importar do meu drive ó cliquei no drive ele vai pedir pra eu acessar minha conta se vocês estiverem usando a conta do i-vídeo usem a conta do i-vídeo e tá aqui ó podcast bocato seleciono tudo e espero carregar a gente vai trabalhar com essas faixas de áudio apenas esquece o vídeo tá? pra trabalhar com duas faixas de áudio a mais a gente vem aqui em mais e coloca áudio eu acho que melhor a gente já criar três de uma vez temos aqui ó três faixas de áudio então eu já vou colocar aqui a trilha sonora que vai ficar tocando o tempo inteiro o programa em si aqui e a vinheta que vai no começo e aqui vocês podem cortar aumentar o som diminuir o som né? a música tá atrapalhando tá vendo aqui esse essa linha azul ó aonde eu clico eu crio um ponto de volume que eu posso aumentar ou diminuir nas faixas de áudio certo? terminei de editar eu venho em finish dou um nome pra isso capítulo 1 do podcast e aqui ó é importante áudio only seleciona o drive tá? e exporta depois que eu exportei eu já posso ver ele aqui no iVideo Drive é... ou eu posso achar ele direto aqui no meu... no drive vamos ver se ele foi dei um refresh não parece ter aparecido ainda então eu posso conferir ou eu posso baixar ele aqui ó baixei acho que é mais fácil né? aí eu venho na tarefa de novo adicionar o criar um arquivo com o podcast capítulo 1 pronto e aí pra colocar no site ó a gente vem aqui no site mais é... seleciona aqui é... cultura podcast acho que a gente vai criar uma aba nova mas é muito simples é... depois eu vou mostrar pra vocês mas a gente basicamente insere aqui ó um link tá? do que a gente gravou e é isso